Porque eu tô aqui com a minha filha de dois anos cuidando dela e apresentando ao mesmo tempo, sozinha. Pode ser que eu tenha alguma interrupção em algum momento, queria pedir a compreensão de vocês. Deixa eu compartilhar a tela. Tá todo mundo vendo a tela, tá compartilhada, pessoal? Tá. Então, eu sou a Juliana, é integrante do Projeto 5, é supervisionado pelo professor Luiz Franco, e o meu plano de trabalho individual é a produção bibliográfica como elemento de pesquisa científica. Então, como o subtítulo já diz, eu faço um levantamento e uma análise da produção científica do IMA, desde a sua consolidação como instituição pública, em 1984, quando ainda era o Museu de Biologia, e o professor Melo Leitão. Então, para contextualizar rapidamente, o meu objeto de estudo é o conhecimento científico, o bibliográfico produzido pelo IMA nesse período, e esse objeto é elemento constitutivo da história e da memória institucional, e também é recurso estratégico para a gestão da pesquisa institucional, da pesquisa científica institucional. Então, a análise da produção científica e o mapeamento da atividade científica por meio das publicações permitem que nós visualizemos melhor as características de um domínio científico ou institucional, que, no caso, o domínio aqui é o IMA e o MBML, desde que se consolidou como instituição pública. Então, a gente pode identificar, a partir desses mapeamentos, quem são os produtores de conhecimento daquele domínio, seus padrões comportamentais, suas formas de colaboração e de comunicação, e como que esse domínio cresce e se desenvolve no decorrer dos anos, se existe crescimento efetivo, a distribuição dessas publicações no decorrer dos anos. E esse mapeamento, ele permite contribuir com a definição de diretrizes institucionais de linhas de pesquisa, de pesquisa para a instituição, e propicia um autoconhecimento do IMA sobre potenciais domínios de competência, com prospecção de temáticas de linhas. Então, para o meu plano, eu parto dessas questões norteadoras aqui, de quem foram os produtores de conhecimento do MBML e IMA, que tipos de vínculo eles estabeleceram, esses produtores de conhecimento em pesquisa, eles estabeleceram com o instituto, onde estão encontradas as suas publicações, que características têm essas publicações, se elas têm visibilidade por estar em base de dados, se elas têm impacto por meio das citações recebidas, características em relação a temáticas também, a relações interinstitucionais entre autores, e que relações colaborativas esses pesquisadores estabeleceram nessas pesquisas, que tem, como, no período que eles estiveram no IMA, né, as pesquisas vinculadas ao IMA. A minha metodologia, então, eu analiso documentos institucionais, faço uma exploração e um levantamento nos registros do quadro de colaboradores, analiso o conteúdo desses documentos administrativos, e dos currículos LATs dos pesquisadores, somado a buscas avançadas em bases de dados, como o Scopus e o Web of Science, para chegar nesse corpus, nessa lista, né, de pesquisadores colaboradores em pesquisa. Eu enfatizo que é colaboradores em pesquisa, porque não abarca todos os colaboradores do IMA, que podem ser técnicos, operacionais, e não ter contribuído com pesquisas da instituição. É importante ressaltar que essas buscas em base de dados, a partir do acesso, que foi um êxito da instituição, nesse último ano, de nos permitir, com login institucional, acesso a Scopus e o Web of Science, que são bases e mecanismos de busca limitados, restritos, que tem periódicos que não são de acesso aberto. E aí, a partir dessas buscas, eu analiso publicações científicas delimitadas dentro de 10 copos, encontro 138 artigos vinculados a 41 pesquisadores ali. Antes de eu apresentar os resultados, eu vou mostrar algumas dificuldades e limitações no meu trabalho, em relação, foram de três tipos. Em relação ao status da documentação institucional, por causa da ausência de documentos que formalizam contratos, parcerias e projetos dos pesquisadores que por aqui passaram, e por causa também da irregularidade de atualização do quadro de colaboradores. Foi uma dificuldade que eu tive. Exatamente essa irregularidade pode ser decorrente do caráter dinâmico do quadro de colaboradores, que eu chamo de caráter transeunte dos vínculos desses colaboradores em pesquisa. Mais para frente, a gente vai ver que é composto majoritariamente por bolsistas. Aí, das dificuldades metodológicas, algumas questões de diferenças entre mecanismos de busca e campos de busca disponíveis em cada fonte de informação que eu utilizei. Eu não podia ter uma metodologia única padronizada de busca, porque cada fonte demanda um procedimento. também, em relação à ausência de opções avançadas para exportar as publicações de acessos limitados, a diferença na cobertura temporal das bases de dados, que interfere, por mais que eu faça a delimitação a partir de 1984, a revistas da área, que estão, desde 1939, estão disponibilizadas nas bases. Outras surgiram na década de 80, na década de 90. E também, na divergência, no preenchimento dos currículos LATES. Aqui, foram cinco produtos resultantes desse ano de trabalho. O primeiro deles, eu gostaria de enfatizar, que foi feito em conjunto, que a organização preliminar da documentação arquivística e bibliográfica do MBML Barraima, foi feita em conjunto com a doutora Fabiola Sevilla, e a historiadora integrante do projeto, que foi fruto de um primeiro trimestre de trabalho na Bolsa, que nós podemos caracterizar a documentação, preliminarmente a documentação alocada no espaço físico do IMA, que tipos de documentos e qual o volume desses documentos, e também propusemos um plano de gestão documental, com política de expulgo, de remanejamento e de doação desses documentos. E aí, os próximos produtos que eu vou apresentar aqui, porque o primeiro nós já apresentamos no primeiro workshop do IMA, em setembro. O segundo é o mapeamento, é um mapa dos colaboradores em pesquisa, com a caracterização deles. O terceiro é uma análise bibliométrica de um corpo de artigos científicos vinculados à instituição. O quarto é o reconhecimento e identificação de teses e dissertações que reconhecem a colaboração do museu para além da coautoria, que declaram o reconhecimento da colaboração do museu do IMA. E o quinto, que é um outro grupo, que eu preciso enfatizar, que é um outro grupo de análise, que é a contabilização da produção científica institucional dentro da plataforma Lattes, que vai se concretizar como um outro produto distinto desses primeiros. Sobre os colaboradores em pesquisa, foram 93 mapeados quanto à titulação, ao sexo, à presença deles em base de dados indexadoras, a formalização dos vínculos e quanto à caracterização do tipo de vínculo, que bolsa que eles tinham, né? Demonstrando também a outras instituições de fomento relacionadas à instituição. Esses vínculos foram categorizados em formais e informais. Os formais são os servidores, bolsistas e terceirizados, e eles podem ser efetivos ou transeuntes. Os efetivos são os servidores. Os transeuntes, que mudam rapidamente, são os bolsistas e os terceirizados. E os informais são os voluntários. E aqui a gente tem a contabilização. Desses 93, 72 são bolsistas, ou seja, 77% é caracterizado como bolsista. E dentre esses bolsistas, 75% dos bolsistas advêm dos programas de capacitação institucional. O primeiro foi em novembro de 2014. O quadro masculino é representado por 57% dos colaboradores, e também o incremento da presença de mulheres e da titulação de doutorado dos colaboradores, ela ocorreu de modo predominante no último PCI, que foi o que originou as nossas bolsas, né? Em 2019. Aqui a gente também tem a caracterização desses 72 como os tipos de bolsa. 54 advindos de PCI, FAPs e CNPq. A do CNPq, eu coloco ali, que se refere àquelas de capacitação, de desenvolvimento tecnológico e industrial. Em relação a esse quadro de voluntários, servidores bolsistas, 68% dos homens está contemplado em índices de autores de base de dados, ou seja, tem mais visibilidade científica. E somente, do total de mulheres, somente 25% do quadro feminino consta nessas bases indexadoras, que são elas, a Web of Science, a Scopus e a Cielo, que eu considerei aqui. E, dos 93, 41 pesquisadores, eles foram localizados na Scopus, e foi com 138 artigos, que é o Corpus de Artigos, que eu vou analisar aqui também. Então, sobre a caracterização dessas publicações vinculadas, eu chamo de vinculadas porque elas foram no período, foi filtrada a produção de cada um, conforme eles declararam que estavam vinculados ao Instituto no momento daquela publicação. Não se refere à publicação total de pesquisador, porque não caberia. Aqui a gente tem a distribuição temporal dos artigos do Corpus, nas três bases de dados. Dá para perceber que essa produção surge em 1989, com uma publicação na Cielo, botânica. E essa revista da Cielo, ela também está indexada na Scopus, mas como ela é mais antiga, ela não foi disponibilizada àquela edição. Então, por isso que foi importante fazer essa localização de artigos nas três bases. Embora para análise bibliométrica tenha se utilizado da Scopus, porque se repetem, duplicam os mesmos artigos e autores em ambas as bases. E a Scopus é a mais abrangente, abarca o maior número de periódicos e de pesquisadores do IMA. A gente percebe que mais de 50% dessa produção, ela decorre a partir de 2009. Há um ápice também nessa produção em 2016, 2017. sugiro que pode ser vindo dos produtos de publicações decorrentes do primeiro PCI, em 2014. A primeira publicação da Scopus foi em 1995, e da Web of Science foi em 1993. Aqui, a predominância dos artigos por domínio do conhecimento, então, 84% dessa produção está categorizada em artigos de Agricultural and Biological Science, seguida de Environmental Science, Biochemistry, Genética e Biologia Molecular, e poucos na Veterinária e nas Ciências Planetárias e da Terra. Aqui tem uma nuvem de palavras-chave que é decorrente das 50 palavras-chave mais incidentes no período de 10 anos, entre 2009 e 2018, que será, que constará num subproduto de publicação nossa, e demonstra as cores distintas, elas mostram o crescimento de alguns termos no decorrer do tempo. Em azul, os termos que decaíram, e em cinza são os que se estabilizaram. O objetivo, mais para frente, é poder estabelecer as relações entre essas palavras e fazer essa análise lá desde 93, não só nos 10 anos, mas esse recorte, como essa produção vinculada ao Instituto, ela foi incrementada significativamente na década de 2009, 2010, por isso, do recorte e a nossa análise nesse período. Algumas famílias de plantas, melastomatácea, vocês podem ver begônia, cresceram, watersheds, state forests, decaíram, e as cinzas se mantiveram. A intenção é que ainda o tesouro de palavra-chave total não foi finalizada a padronização, tanto que tem repetições de palavras aqui, que vocês podem ver no gráfico, Espírito Santo, que falta ainda terminar para poder estabelecer as relações entre todas as palavras, e não somente naquele período de 10 anos das 50 palavras mais incidentes. E essa relação, como que ela evolui de acordo com períodos temporais ali, 2006, 2008, a cada dois anos. Dá para perceber que taxonomia é um dos termos mais utilizados ali, conservation, a gente vê outras denominações da floresta atlântica, Atlantic Rainforest. E aqui, em relação aos periódicos publicadores dessas pesquisas, a gente tem um total de 59, e aqui eu coloco 18, que tem a partir de duas publicações. A gente observa que um terço deles são brasileiros, o que demonstra, né, uma política científica da área de incentivo à publicação de pesquisadores brasileiros em revistas internacionais, e as sete primeiras revistas, elas identificam temáticas e linhas de pesquisa muito atuantes no IMA. Olha, a Fitotaxa, a Candolia, a Hepatology Notes, a Rodriguezia. A Rodriguezia é brasileira, o Jardim Botânico, tem impacto de citação nos artigos do Corpus e também é muito produtiva. Esses periódicos, eles denotam foco de pesquisa na instituição. Aqui eu também coloco o índice H deles, que é um indicador que combina medidas de produção com medidas de colaboração. Por exemplo, a Candolia tem, vamos pegar a Rodriguezia, tem 26 de índice H. Significa que essa revista tem aproximadamente 26 artigos com, no mínimo, 26 citações. Então, o índice H, ele respeita, assim, a trajetória da revista, né, porque muitas vezes você pode ter um artigo com 200 citações e não publicar mais, mas são 26 artigos com, no mínimo, 26 citações e demonstra a qualidade, a boa qualidade dessas revistas para a área. Então, os primeiros sete periódicos, eles captaram cerca de 56% do total de citações recebidas dos artigos, dando maior visibilidade ao ímã. O Rodrigues, eu já comentei também do escopo dele e é muito interessante que 85% dos artigos do corpus, eles recebem citações, indicando um bom impacto de citação desse corpus, que apenas 15% não recebe citação. Isso é muito significativo de publicação, quando a gente pensa em publicações que são relacionadas e vinculadas ao Instituto. Aqui na análise de autores, a gente tem a lista de seis autores mais produtivos, com o maior número de artigos, o Ludovic Comum da Botânica, que também foi voluntário no museu e na década de 80 e no primeiro programa PCI 2014, também foi bocista e desenvolveu muitas pesquisas, Rodrigo Ferreira Barbosa, Tiago Silva Soares da área de herpetologia, Luísa Maria Sarmento e outros da ictiologia. É importante ver também que a média de coautores com que esses autores trabalham, que é menor do que o padrão da área, que é de cinco autores nas ciências biológicas, significa que eles têm maior participação no desenvolvimento desses estudos. E outra informação muito relevante é o fato de que em 47% do corpo de artigos, esses autores são primeiros autores, então a ordem de autoria também demonstra a liderança deles nas pesquisas, de congregar outras instituições e pesquisadores nas pesquisas que eles estavam desenvolvendo com temáticas aqui no Instituto. Aqui a linha de corte, usei a lei de lótica para aplicar a linha de corte de autores, mas tem muitos como Chiarello, Mendes, Mônico, que são os próximos da lista ali que compõem a história do Instituto. Em relação às redes de coautoria, o objetivo é estabelecer essas redes, existem 12 grupos, 12 grupos que publicam de pesquisadores coautores que fazem parte da história do Instituto. Desses 12, oito apresentam links entre eles e dá para ver nitidamente quais as áreas, a herpetologia, dos mamíferos, a ictiologia, quem trabalha com aves e as relações que eles estabelecem ou quais grupos estabelecem mais relações com outros de outras temáticas. Isso vai constar de uma publicação nossa também que vai ser resultante do relatório, mas ainda a padronização dos autores não foi finalizada, o tesouro de autores para estabelecer essas relações. Aqui é só um exemplo do que será feito em relação em relação a redes de coautoria do museu. A gente pode ver esses autores no decorrer do tempo, a cada cinco e cinco anos, inclusive, ainda está 2020 aqui. Meramente coincidência se vocês se encontrarem, se enxergarem aqui. Tem até as publicações do Jorge ali que constam de 2020, que o recorte não vai abarcar o ano de 2020 porque ainda não está finalizado. curiosidade, artigos mais citados. Eu peguei esses três por causa da quantidade de citações que eles receberam, 140 citações, 131 e 106 citações. E não são necessariamente os autores mais produtivos. Então, a gente tem o primeiro do Chiarello, que foi voluntário, museu, na Conservation Biology, sobre mamíferos, e os outros dois da Onitologia, do José Eduardo Simón, ambos, sobre extinção de pássaros em fragmento da Mata Atlântica na região de Viçosa. E agora eu vou partir, pressão um pouquinho, análise do corpo de teses e dissertações relacionadas ao IMA. Por que a importância de se mapear teses e dissertações? Porque elas vão além da coutoria, da colaboração, demonstra a colaboração do Instituto para outras pesquisas, outros tipos de colaboração que fogem dos pesquisadores efetivos do IMA e que são vinculados a ele. Então, eu busquei no catálogo de teses e dissertações da CAPES e no diretório do IBIT, vale dizer que o mais confiável é o catálogo da CAPES, porque é quem avalia a pós-graduação, então lá tem todas as teses e dissertações das instituições públicas. Só que o mecanismo de busca no diretório do IBIT é muito melhor. Então, o ideal seria a fusão dessas duas coisas, mas o diretório só congrega algumas instituições que estão dentro do consórcio lá. Localizaram-se 23 registros de teses e dissertações relacionados ao museu, esses 23, 12 apenas estão no diretório do IBIT. Pelos termos que remetem ao instituto, que foram seis a sete termos mapeados, dentro de título, palavra-chave e resumo, então, em algum desses campos tem que estar um termo relacionado ao IMA. A distribuição temporal é irregular, ela ocorre de 1998 a 2018, 70% dos documentos mencionam o instituto a partir de 2010, e eles se concentram em programas de pós-graduação da botânica e da biologia animal. Depois eu vou trazer uma lista das instituições originárias dessas teses e dissertações e dos programas. e também essas menções do instituto não são realizadas só nos campos de busca título, palavra-chave e resumo, mas também em agradecimentos dos textos que eu pude analisar e abrir totalmente, dos 23 eu tive acesso a 15. Em agradecimentos, materiais e métodos e referências bibliográficas mencionam o IMA como colaborador ou como objeto de estudo. Então, aqui são as instituições. Vamos acelerar um pouquinho. as instituições da Federal do Espírito Santo seguida da de Viçosa que os programas de pós-graduação é importante dizer que foram duas teses uma na área da botânica e outra na história da doutora Aline que é integrante do grupo e os outros são dissertações. Então, esses são os programas e agora eu vou para análise de publicações bibliográficas extraídas dos currículos látidos dos pesquisadores que é um outro grupo de análise que eu fui para o Lattes e identifiquei o período que cada pesquisador teve e considerei só a produção dentro daquele período que ele esteve no IMA mas ali no Lattes ninguém declara que esteve que aquela publicação está vinculada ao IMA então isso é uma das características metodológicas dessa busca. No Lattes a gente abarca publicações que não estão em escopos e Weibo of Science e também a gente contempla outros tipos de documentais como livros capítulos de livros trabalhos completos e resumos publicados em congresso além dos artigos que é a forma de comunicação mais usual em todas as áreas então eu estabeleci critérios para os pesquisadores dos 93 eu selecionei 59 que atendiam a soma desses critérios aqui de ter minimamente instalação de mestre ter vínculo formal com o IMA no mínimo seis meses de vigência de contrato e ter trabalhado a partir de 2015 e aí aqui utilizei a ferramenta Script Lattes para a extração e a visualização desses dados do Lattes com a colaboração do pesquisador Fábio Mascarenhas e eu obtive um total de 573 registros aí filtrei manualmente cada um para dizer que a produção é relacionada àquele período que aquele pesquisador esteve no IMA dos 59 pesquisadores apenas de 42 eu consegui revocar a produção aí aqui a gente tem a listagem da quantidade de artigos de capítulos de livros de 2015 eu tenho até 2020 mas eu deixei o ano fechado aqui de 2019 de trabalhos completos e de livros a produção de livros e de capítulos de livros em 2019 ela é bem significativa artigos de periódico bate o recorde especialmente porque é um meio mais formal de comunicar tanto que eu apresento a distribuição temporal dos artigos científicos a partir da extração do Lattes então não é só artigo que tem visibilidade em Web of Science e escopos nesse período e aí aqui eu vou falar um pouquinho das perspectivas para o próximo plano de trabalho em que esse plano de trabalho ele não vai ser sobre o IMA sobre a pesquisa do IMA mas o objetivo é que ele seja para o uso do IMA o uso estratégico do IMA analisando publicações nos últimos 30 anos sobre a Mata Atlântica uma análise de domínio das publicações em base de dados com indicadores bibliométricos para contribuir com a estratégia de pesquisa do Instituto e alinhando a estratégia de desenvolvimento sustentável do bioma e enfim acho que o meu tempo já está aqui eu tenho o objetivo geral os específicos né de possibilitar o aperfeiçoamento da gestão da atividade científica institucional e contribuir para a divulgação e popularização da ciência no âmbito do IMA aqui estão as referências as que estão em azul mais clarinho são ainda produtos de artigo submetido e um deles aprovado para publicação sobre as colaborações do IMA eu agradeço a atenção e também a todos o pessoal do IMA que tem viabilizado de nossa pesquisa e facilitado e também ao pessoal que organizou esse seminário muito obrigada Juliana uma palavra agora com a Fabiola Fabiola não Aline dos Santos nos salves por favor como é que eu faço para compartilhar a Juliana que tem que tirar dela né para o compartilhamento aí isso ai meu Deus estão conseguindo ver todo mundo sim você só tem que colocar no modo de exibição aí isso então bom dia a todas e a todos eu vou cronometrar aqui a minha apresentação então o meu plano de trabalho nesse projeto 5 que é a organização e digitalização de acervos sobre história da mata atlântica e conservação da natureza tem por título memórias da proteção da natureza no Brasil os arquivos pessoais cientistas e militantes e ativistas né ligados a fundação brasileira para a conservação da natureza a FBCN aqui já no slide capa vamos dizer assim eu trago alguns desses conservacionistas ligados a essa instituição aqui a gente tem o Adelmar Coimbra Filho de quem eu vou falar mais adiante o almirante Ibsen de Guzmão Câmara também vou falar um pouquinho dele o doutor Alceu Manhanini e a Maria Tereza Jorge Pado todos eles atores muito importantes para os conhecimentos produzidos sobre a Mata Atlântica e para a conservação da natureza no Brasil só para consolidar um pouco o que o professor Franco nosso supervisor disse na abertura dessa sessão o objetivo geral do PCI 5 do nosso projeto de história da ciência é estruturar um centro de documentação no IMA que esteja ligado às pesquisas sobre a Mata Atlântica brasileira e a conservação da natureza no Brasil porque esse objetivo esse objetivo é o seguinte a missão institucional do IMA é justamente produzir conhecimentos relacionados à Mata Atlântica e auxiliar no processo de conservação desse bioma e aí a gente entende que isso está escrito no ponto 2 a gente está construindo uma memória institucional ligada melhor está construindo uma identidade institucional ligada a essa memória da conservação então ao resgatar a história de importantes ícones conservacionistas a gente está justamente reivindicando o patrimônio dessa memória dizendo assim olha nossa missão institucional está ligada a uma tradição que a gente se quer guardião e que a gente quer preservar e quer transformar essa memória em fonte de pesquisa então daí esse segundo ponto que o objetivo desse PCI então é contribuir para a afirmação e consolidação dessa identidade institucional vinculada a produção e conservação da mata atlântica e aí eu trago duas fotos de um projeto piloto que a gente está desenvolvendo antes do indústria do PCI com recursos da SEAMA da FAPS e claro do IMA também que é a organização do acervo do nosso patrono o cientista Augusto Ruski então vocês vejam aí por essas fotos que a gente já está construindo desde 2014 pelo menos através de outros projetos alguma expertise uma expertise em relação a esse trabalho que envolve técnicas da área da arquivologia além de análises históricas então aqui eu estou com com bolsistas e aqui nessa foto de baixo eu estou aqui com o servidor a gente está aqui trabalhando com o servidor do MAST o Museu de Astronomia e Ciências Afins também uma unidade irmã nossa do MCTIC e são eles que nos têm nos dado essa cooperação técnica a esses expertise estamos desenvolvendo a partir da colaboração deles esse projeto piloto que é a organização do arquivo Augusto Ruski rendeu alguns frutos o principal produto dele foi esse livro que a gente publicou no final do ano passado Augusto Ruski notas biográficas e eu estou colocando esse slide para vocês para ilustrar não só a minha produção já justificando a minha produção mas também para ilustrar que esse nosso trabalho esse nosso objetivo de construir um centro de memória já está desde bom já está rendendo frutos já tem trabalho para mostrar e para servir de referência para os próximos produtos nessa mesma linha agora falando do meu plano de trabalho individual do ano 1 quer dizer 2019 2020 entre outros objetivos os principais são captar arquivos pessoais de cientistas e de ativistas ligados à Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza uma ONG é a primeira ONG digamos ambientalista ambientalista entre aspas né conservacionista do Brasil é fundada em 1958 no Rio de Janeiro e então trazer esses arquivos esses documentos pessoais desenvolvidos por esses cientistas trazer para o IMA para que esses documentos estão hoje guardados em baús nas casas de parentes que eles sejam tratados e se se convertam em fontes de pesquisa para a história da ciência e para as áreas temáticas aí ligadas às ciências biológicas e à conservação então um dos objetivos é captar esses arquivos e elaborar nota biográfica do titular do arquivo captado quando eu comecei a trabalhar nesse plano individual eu não sabia qual arquivo eu ia conseguir captar isso depende de outras pessoas dos nossos interlocutores quem a gente consegue acessar das instituições que eventualmente tem a guarda desses documentos das famílias então eu deixei um objetivo em aberto elaborar a bibliográfica do titular daquele daquela documentação pessoal que eu conseguisse captar aí aqui a gente tem duas fotos com o nosso supervisor o Franco eu aqui o doutor Alcides Piscinati que hoje ainda trabalha voluntariamente no centro de primatologia do Rio de Janeiro e aqui o doutor Alceu Mananini que é um desses grandes ícones da FBCN e da conservação no Brasil que a gente conseguiu entrevistar felizmente justamente nesse movimento de tentar construir redes e conseguir captar arquivos pessoais então nesse nesse trabalho nesse primeiro ano a gente conseguiu um contato principalmente com essa instituição cuja foto vocês veem aí essa primeira da esquerda para a direita na parte superior que é do CPRJ o centro de primatologia do Rio de Janeiro aí lá tem essa a instituição está tutelando essa biblioteca que era do Adelmar Coimbra Filho e aqui só para representar alguns documentos que a gente conseguiu encontrar lá tudo amontoado como é normal e aí a gente fez a avaliação desses documentos pessoais e a gente descobriu que é de grande interesse para o IMA porque lá aqui eu trago umas fotos só para ilustrar que tipo de coisa que a gente conseguiu encontrar lá tem ilustrações né isso aqui é ilustração de um galo com pesquisas que o Adelmar estava desenvolvendo sobre o galismo aqui tem um parecer que o Adelmar escreveu para o IBDF antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal dando um parecer em relação a exportação de micos leões para uma entidade de pesquisa nos Estados Unidos então fora cartas minutas de captação de recursos internacionais para projetos de conservação etc fotografias CDs com palestras enfim um mundo de documentos que a gente quer trazer para cá então a primeira coisa a gente conseguiu avaliar essa documentação conseguimos captá-lo quer dizer conseguimos autorização formal do CPRJ para nos ceder essa documentação e organizá-la começamos um trabalho de captação dos documentos pessoais do Almirante Ibsen de Guzmão Câmara e conseguimos contato também com o doutor Alceu vocês viram nas fotos anteriores para tentar trazer os documentos dele também e como resultado desse trabalho inicial com os documentos do Adelmar eu já escrevi um manuscrito inicial de um artigo sobre o Adelmar Coimbra Filho que está em fase de finalização e que eu combinei com o meu supervisor vou mandar para ele semana que vem para a gente publicar nesse segundo semestre para a gente submeter pelo menos nesse segundo semestre de 2019 há dificuldade três dificuldades que encontrei para a realização dos meus objetivos dos objetivos do meu plano 1 a primeira é que os interlocutores e as instituições com as quais a gente conversa tem uma dinâmica própria tem tempos próprios para nos receber demonstram o interesse ficam de pensar e demora um tempo as instituições tem processos burocráticos específicos quer dizer coisas que não estão sob o nosso controle então é sobre o meu controle então acaba que a gente planeja fazer uma coisa em determinado tempo e a gente se vê obrigado a adiar e a reorganizar nosso tempo de acordo com esses interlocutores e instituições mas a dificuldade maior claro foi a pandemia porque eu preciso ir ao Rio de Janeiro entrar em contato com pessoas e pessoas vocês viram a fotografia com com doutor Alceu Mananini pessoas às vezes idosas e aí nessa pandemia como é que entra em contato com esse pessoal então isso impediu com que a gente trouxesse esses arquivos que estão em fase de captação então a gente não os tem aqui nesse momento fisicamente aqui no IMA e frustração na contratação de bolsas de arquivologia quer dizer não adianta ter os arquivos aqui e a gente não ter técnicos em arquivologia para trabalhá-los mas vocês vão ver a gente vai tentar dirimir esse problema no próximo ano rapidamente naquele artigo naquele manuscrito que eu mostrei que eu disse a vocês que eu estou acabando de que eu estou finalizando aí eu trago então a nota biográfica como eu fiz um pouco com o trabalho do Ruski a nota biográfica do Coimbra Filho esse é o almoço simpático considerado o pai da primatologia no Brasil nascido cearense nascido em Fortaleza em 24 e morto no Rio em 2016 o Coimbra Filho ele é conhecido principalmente pelo seu trabalho pioneiro nos estudos e no trabalho de conservação dos micos leões ele conseguiu desenvolver uma técnica para reproduzi-los em cativeiro e repovoar algumas regiões ele ficou famoso principalmente pelo estudo do mico-leão dourado que ele preferia chamar de sal e pitanga pela coloração avermelhada do pelo dele na natureza mas também o estudou o leotomputecus crisomelas aí o mico-leão da cara dourada e também ele redescobriu na verdade a existência dessa espécie aqui o mico-leão preto na década de 70 mas é claro que no meu trabalho eu não me concentro nessa parte biológica porque não sou bióloga de formação sou historiadora eu me concentro mais nesse trabalho do Coimbra nesse deslocamento não deslocamento mas talvez da pesquisa com os mico-leões ele foi migrando e foi dando cada vez mais importância para o trabalho em relação às espécies ameaçadas de um modo geral e a criação de unidades de proteção para essas espécies então as reservas biológicas a gente viu os trabalhos ontem do pessoal do projeto 3 muito bonito falando das UCs então esse trabalho de idealização e criação de UCs o Coimbra Filho foi muito ativo então aí eu mostro para vocês que ele foi um dos autores da primeira lista brasileira de espécies ameaçadas foi publicado em 68 em portaria do IBDF também preparou junto com o primatólogo Russell Mitamaya todas as fichas sobre mamíferos do Brasil para a lista de espécies ameaçadas de extinção da UCN de 74 e ele protagonizou uma série de grupos de pesquisa para a conservação desses primatas então ele foi realmente uma figura sensacional sobre a idealização de UCs aqui eu trago três para vocês a Rebio Poço das Andas que fica aqui no Rio de Janeiro área endêmica do Mico Leão Dourado essa reserva biológica de Una no sul da Bahia em 1980 endêmica para o Mico Leão da Cara Dourada e essa aqui no Pontal do Paranapanema para a proteção do Mico Leão Preto eu já estourei meu tempo quero só mostrar rapidamente esse livro que é interessante para os nossos interesses no IMA ele escreve com o Mirante Ibsen os limites originais do bioma Mata Atlântica na região nordeste do Brasil que é uma contribuição que começa a pensar justamente no conceito abrangente de Mata Atlântica esse que pega uma parte aí considerável do Nordeste então é uma publicação muito interessante baseada em fontes históricas uma vez que o bioma Mata Atlântica foi quase todo destruído então ele dá grande importância aos relatos dos viajantes aos mapas históricos aos estudos de campo de cientistas da primeira metade do século XX e bom eu falo das atividades complementares desse trabalho que eu realizei no IMA que eu não vou aqui falar delas porque eu realmente já estourei o meu tempo só dizer eu acho que é o mais importante os próximos passos o meu plano de trabalho para o ano dois é finalizar a captação desses documentos do Coimbra Filho para isso eu preciso que a pandemia assim permita avaliar e captar os documentos do almirante Ibsen que é esse simpático senhor aqui da foto ele é o grande autor o grande mentor do plano de ação para a Mata Atlântica então toda essa conversa sobre o conceito abrangente o domínio Mata Atlântica que surge no final dos anos 80 e é institucionalizado no início dos anos 90 tem por grande mentor o almirante Ibsen e eu já estou em contato com a filha dele a Sônia Câmara que falou que vai disponibilizar os documentos do almirante para o Iman e vai ser muito importante uma coisa que eu estou conversando com a doutora Fabiola Sevilha que é a próxima a apresentar que a gente vai pretende firmar um termo de cooperação técnica com curso de arquivologia da UFIS justamente para suprir aquela carência de pessoal da arquivologia trabalhando conosco e aí no final tentar também escrever uma nota biográfica sobre o almirante Ibsen com essa ênfase sobre a sua participação na construção do conceito abrangente de mata-plante desculpe estourar meu tempo muito obrigada pela atenção de vocês muito obrigada ao Ima por essa oportunidade na pessoa aqui do Sérgio do Sena obrigada Franco pela confiança professora Magali por estar aqui conosco obrigada a todos obrigada Fabiola você pode agora deixar parar sobre isso isso deixa eu colocar aqui a Fabiola né vocês estão vendo vocês conseguem me ouvir conseguem me ver e ver a apresentação sim 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 gente bom dia então eu sou a Fabiola Sevilla a última representante aí do projeto 5 vou apresentar para vocês hoje os resultados do meu ano 1 do plano de trabalho individual intitulado aí o museu de biologia professor Mello Leitão e a história das ciências no Brasil memórias identidades e a escrita da história institucional de 1984 a 2016 bom os objetivos iniciais desse plano de trabalho individual né quais quais eram esses objetivos primeiro deixa eu explicar para vocês o meu ponto de partida o meu ponto de partida foi a constatação em conversas com a minha colega de projeto Aline de que inexistia uma narrativa histórica do IMA como instituição pública o que a gente encontra de referência do museu de biologia Mello Leitão e do Instituto Nacional da Mata Atlântica é totalmente relacionado ao Augusto Ruski né então a partir do momento em que o museu se torna instituição pública em 1984 havia uma lacuna aí a ser preenchida então o objetivo do meu plano de trabalho individual foi justamente esse né elaborar uma história e uma narrativa da história institucional do MBML barra IMA enquanto centro arquivístico de pesquisa sobre a Mata Atlântica e a conservação da natureza no Brasil então aí a partir disso os objetivos específicos eram em primeiro lugar diante da massa documental que o IMA tem né dos arquivos institucionais realizar o diagnóstico desses documentos e a partir daí constituir o fundo do que seria o MBML barra IMA construir a partir de fontes primárias uma cronologia histórica mapear as redes político-científicas regionais e nacionais e internacionais e nisso eu estaria em diálogo constante com a minha outra colega de grupo que é a Juliana Lazzarotto contribuir com o reconhecimento da identidade atribuída pelos próprios dirigentes e colaboradores e também por uma identidade externa porque me interessava nesse momento perceber qual é a identidade do IMA do museu a partir da morte do Augusto Ruski em que medida isso se descolava ou não da imagem do que o Ruski projetou como uma realização pessoal e estabelecer as bases teórico-metodológicas de uma análise documental e da construção dessa narrativa histórica bom as primeiras etapas a primeira etapa a Juliana já adiantou para vocês foi o diagnóstico dessa documentação então isso eu fiz em conjunto com a doutora Juliana Lazzarotto que é doutora em ciência da informação nós fizemos aí uma triagem documental a massa documental ela é bem considerável e isso já se coloca como uma primeira dificuldade como eu vou colocar adiante para vocês e aí nós usamos os princípios arquivísticos de proveniência unicidade integridade e cumulatividade e as tabelas de temporalidade tanto do Mast quanto da Fiocruz justamente porque o IMA não tem uma tabela de temporalidade e isso é uma lacuna que a gente também busca preencher mais para frente e aí a partir dessa triagem documental nós estabelecemos aí identificamos duas grandes tipologias documentais que são os arquivos administrativos e o arquivo propriamente histórico que é o que eu vou me debruçar mais detidamente o que eu tenho me debruçado o produto dessa primeira etapa foi um relatório técnico que eu desenvolvi junto com a doutora Juliana Lazzarotto que é justamente sobre a política de gestão documental do IMA propondo uma política de gestão documental do IMA a partir desse primeiro diagnóstico dessa primeira triagem bem como a política de remanejamento doação e eliminação porque nós constatamos por exemplo duplicatas imensas do boletim do MBML isso não só ocupa espaço como dificulta o trabalho e é um desperdício em termos de divulgação científica se a gente pensar que esses esses boletins eles estavam ali inutilizados então aí a segunda etapa de trabalho já foi uma etapa individual já é uma etapa que eu realizei sozinha e que tem sido a etapa mais morosa justamente porque quando eu propus o plano de trabalho eu não tinha conhecimento do volume dessa massa documental então a partir do momento que eu realizei com a Juliana nessa primeira triagem documental eu senti a necessidade de inventar inventaria essa documentação sem isso eu não conseguiria avançar para saber o que realmente é interessante é relevante para a escrita da história institucional então nessa segunda etapa eu realizei a contagem das pastas arquivo e o planilhamento de todo o conteúdo delas então das 230 pastas alocadas no apartamento cataloguei até o momento 55 são mais de 600 laudas de tabelas no Word então essas tabelas eu dividi com os seguintes itens o número da pasta o título da pasta o conteúdo a descrição do documento e a sugestão se deveria alocar esse documento no fundo do MVML remanejar ou descartar então aqui vocês tem um exemplo eu peguei a planilha da pasta número 24 porque ela ela tem um ofício que me interessa bastante eu vou falar mais adiante que é o ofício do deputado Fábio Feldman solicitando aí sugestões e considerações sobre o texto da convenção sobre diversidade biológica assinado durante a Rio 92 aqui tem um outro modelo também porque tem um outro documento que me interessa bastante que é o ofício assinado pelo Marcelo Mores coordenador do projeto Mata Atlântica encaminhando cópia e data de reunião para a criação do comitê estadual da reserva da biosfera da Mata Atlântica do estado do Espírito Santo então isso indica uma participação do IMA aí nesse comitê bom quais foram os primeiros resultados os resultados obtidos em função aí desse plano de trabalho como eu disse para vocês quando nós constatamos a duplicata desses boletins do MBML houve uma necessidade premente de doar as séries completas e enfim dar uma destinação adequada a esse boletim isso está em processo ainda uma primeira doação já foi feita para o laboratório de história e meio ambiente Labima que é onde eu realizei a minha graduação e o mestrado isso é fundamental para promover o intercâmbio interinstitucional então essas doações esse dos boletins eu vejo como importante uma importante um meio de realizar esse intercâmbio o segundo resultado a proposição que é aquele relatório técnico desenvolvido junto com a doutora Juliana Lazzarotto de uma política de eliminação documental e a configuração de um primeiro esboço da documentação que deve compor o fundo a MBML mediante aquelas duas tipologias que eu falei anteriormente além disso a proposição de algumas linhas de análise para mapear as redes políticos científicas regionais nacionais e internacionais tecido pelos pesquisadores e dirigentes que atuaram no MBML então nós identificamos eu no caso as trocas empréstimos permutas de espécies vivas convênios traçados tudo isso tem na documentação que eu estou catalogando as dificuldades técnicas e financeiras enfrentadas quando da passagem da jurisdição da Fundação Promemória para o IFAM e mesmo todo o processo de vinculação do que veio a ser depois o Instituto Nacional da Nota Atlântica com o Ministério da Ciência e Tecnologia Inovações e Comunicações e a definição do fio condutor para o ano 2 para o plano de trabalho individual do ano 2 que aí teve como base uma história ambiental que relaciona essas pesquisas realizadas no IMA com a história da conservação da natureza e a formação política nacional brasileira eu estou desenvolvendo um artigo que ainda vai ser submetido a previsão é que seja até setembro de 2020 justamente pensando nessa história do IMA nesse período correspondente entre 1984 até 2014 que é quando se transforma Instituto Nacional da Mata Atlântica e aí a função o fio condutor desse meu artigo é responder o que foi esse MBML que depois se torna a IMA pós-Augusto Ruski qual é a identidade qual é a função qual é a relevância enquanto uma instituição federal destinada a conservação enfim a pesquisa relacionada à Mata Atlântica bom como pesquisadora do IMA eu tive duas publicações nesse período que dizem respeito a expertise que eu estou desenvolvendo também no projeto no meu plano de trabalho então a questão da escrita da história e a questão da territorialização e capitalização da natureza sendo que esse último foi num livro organizado pelo supervisor do projeto 5 professor Franco atividades complementares eu trabalhei participei da comissão organizadora da semana nacional de ciência e tecnologia tem um H aí porque eu errei na concepção organização e execução do mapa interativo Mata Atlântica junto com a Lina e com a Juliana na comissão de eventos do IMA 2020 junto com outros bolsistas na organização das entrevistas para a Rádio Canan junto com a bolsista do projeto 6 Juliana França na organização montagem da exposição temporária Mulheres na Ciência que foi uma concepção de uma outra bolsista de um outro projeto Olivia Mendoza aqui algumas imagens né aqui da semana de ciência e tecnologia e aqui da da exposição temporária que infelizmente foi realizada no no início aí da da pandemia né quando a gente terminou de montar a exposição veio a pandemia mas foi muito gratificante participar desse processo bom as principais conclusões do ano 1 né a primeira delas acho que a mais significativa foi e aí eu vou inverter a ordem que eu coloquei aqui no slide a necessidade de aprofundar e análise em torno da participação do MBML e IMA em debates locais estaduais nacionais e até mesmo internacionais nas questões aí de preservação ambiental não só porque isso se conecta diretamente com uma área estratégica da portaria 1.122 do Ministério da Ciência e Tecnologia que é a preservação ambiental mas porque isso permite localizar o IMA no âmbito dessa história da preservação ambiental no Brasil a segunda conclusão né foi a identificação de outras áreas né linhas e objetos de pesquisa para além da troquilogamia herdada do Augusto Rusk com a primatologia por exemplo que curiosamente se torna curiosamente não sintomaticamente se torna relevante no período em que o Sérgio Lucena está como na primeira no primeiro período como diretor ele que é um especialista em primatologia então isso mostra também o papel da direção nessa formação da identidade do IMA na definição dessas áreas linhas e objetos de pesquisa isso é uma coisa que destacou aí para que eu possa me aprofundar futuramente bom dificuldades encontradas compatibilizar aí o ritmo lento que é inerente a esse tipo de catalogação de inventário né e que é imprescindível alguém tem que fazer e se tornou uma dificuldade ainda maior a partir do momento em que nós não tivemos candidatos enquadrados nas vagas oferecidas pelo projeto 5 na edital 2 né do PCI então isso fez com que o tempo que seria dedicado a análise dessa documentação tivesse que ser dedicado a catalogação dessa documentação as perspectivas para sanar né esse esse impasse aí essa morosidade é a confirmação de um convênio como a Aline já já sinalizou que está em tratativa com o curso de arquivologia da UFIS e aí a partir desses resultados né eu desenvolvi o meu plano de trabalho para o ano 2 queria destacar que foi um desenvolvimento que teve muita participação da Aline né nos debates que nós tivemos é para que eu pudesse definir esse plano de trabalho para o ano 2 é e que é uma proposta que também dialoga diretamente com a proposta da Carol Loss é do projeto 3 se eu não me engano então isso 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 cria uma interface bem interessante com outros projetos e isso merece destaque então o meu ponto de partida para propor o plano de trabalho do ano 2 foi foram os ofícios presentes na documentação já catalogada né nos quais dirigentes e representantes do IMA MBML são chamados a emitir opiniões pareceres técnicos sobre temas ambientais e aí como eu mostrei naquela tabela um deles merece destaque que é justamente esse ofício do Fábio Feldman solicitando sugestões e considerações do IMA no caso na época do MBML é para o texto da convenção sobre diversidade biológica né um texto importantíssimo como a Carol Loss destacou ontem e aí fica fica a questão né o meu problema de pesquisa para o ano 2 qual o papel do MBML IMA na construção do bioma barra domínio e mata atlântica e especificamente nesses debates sobre a definição desse conceito abrangente de mata atlântica no contexto aí da Rio 92 né então pensar que nós estamos diante de um contexto de um de um conceito que não se deu a sua definição ela ainda está em aberto e ele não se deu sem conflitos qual foi o papel do IMA e qual tem sido o papel do IMA nessa construção desse domínio desse bioma então aí o objetivo geral já estou finalizando é identificar o papel desempenhado pelo MBML Instituto Nacional da Mata Atlântica na história da preservação ambiental no Brasil a partir aí da análise da participação da instituição na construção como eu disse para vocês do domínio bioma da Mata Atlântica os específicos então terminar avançar nesse processo de seleção do que vai compor o fundo MBML construir aquela cronologia histórica mapear essas redes políticas científicas a partir de 1984 e aí eu estarei em diálogo direto com a Juliana analisar como se deu esse processo de construção identitária analisar a participação do MBML nesse debate para definição do conceito abrangente de Mata Atlântica e contribuir com a popularização do conhecimento acerca da fauna e flora da Mata Atlântica brasileira bem como seu processo de construção conceitual é isso obrigada gente Marlia Oi Marlia ou Franco não sei exatamente eu queria poderia fazer um comentário antes de passar para os avaliadores que estão presentes aí acho que sim eu gostaria de falar o seguinte em primeiro lugar eu fico muito feliz da decisão que nós tomamos de abrir essa linha de pesquisa formalmente no IMA no Instituto eu digo formalmente porque ela já se iniciou com a linha na tese de doutorado dela a história da ciência e a história ambiental a tese dela permeia esses dois temas e é claro que com base até por inspiração no trabalho dela eu é eu